Chamo-me Pedro Cabral e sou de Lisboa, onde nasci, vivo e trabalho. Gosto muito de desenhar e o desenho que faço mais são de arquiteturas, edifícios, ruas, trilhos, mas também de natureza. E tendo, ao longo dos anos, tenho vindo a fazer caminhadas deste tipo um pouco por todo o mundo, dos trilhos mais famosos aos mais obscuros em muitos sítios e tenho feito caminhadas maravilhosas, mas posso garantir que estas não ficam atrás, antes pelo contrário, são comparativamente com tantos outros trilhos em todo o mundo, excelentes, acima da média, são do melhor que há. E não pode deixar de dar algum gosto, mostrar estes aspectos e divulgá-los por todo o mundo também. E não pode deixar de dar algum gosto. E não pode deixar de dar algum gosto. E não pode deixar de dar algum gosto. E não pode deixar de dar algum gosto.